Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo Visão interna do Nissan GTR 2007 Com motor V6 3.8 24 válvulas biturbo Que gera 60 kgfm a 3.250rpm e vai até 5.200rpm E 480 cv a 6.400rpm Motor dianteiro e tração integral A pista é Fuji traçado da GT Câmbio manual automatizado de dupla embreagem com 6 marchas Olha a traseirada e o Clementino tem que trabalhar Mas deu pra voltar O Ronco Nessa versão do GTR não é um dos melhores A versão que depois que você vai ver amanhã Tem um Ronco bem melhor E amanhã tem algo especial Aguardem Voltando, o motor da família VR Tem bloco, cabeçote de alumínio Pistões, bela forjado Turbo, tercooler, biturbo na verdade E injeção direta E duplo comando de volta, um cabeçote variável Acionado por corrente metálica E construído a mão Cada engenheiro O japonês constrói a mão Já o painel Olha Tudo bem que os japoneses têm uma escola simples Etc e tal Isso é legal Mas a saída de arredonda do Nissan Versa aí Por favor, né Nada contra o Nissan Versa Até Tinha um toque agradável Mas um carro como o GTR pega mal, né Mas enfim Super caro nos super peças, né Até O central multimídia com telemetria do carro Usando de gravidade e tudo Como eu falei Ele retornou a linhagem GTR Como o Skyline 2003 mudou radicalmente Aderiu ao conforto Deixou as perspectivas de gravidade de lado Alguém tinha que levar a sigla GTR E o GTR passou a ser um modelo independente Um V6 Biturbo Não tem mais seis cilindros em linha Então se instalou um V6 Biturbo Para o desempenho magnífico Além do V6 Se instalou Deu um pouco de grama Olha a traseiragem que deu E do V6 Biturbo Instalou um câmbio dupla embreagem Como vocês podem ver É um câmbio que funciona bem Bem agressivo Por isso que ele faz os recordes Matadores, né Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até A próxima Tchau